Olá, pra você que está aí do outro lado, e hoje eu vou falar sobre o abacate. O abacate, o seu uso e suas propriedades. Sua polpa muito gordurosa e amarelada. Na América do Norte é comida com sal, enquanto no Brasil come-se com açúcar. Do abacate, não são... do abacate são utilizados o caroço, a polpa, as folhas e as flores. Contém ámido, glicose, sacarina, gorduras, resina cristalizada, açúcar, água, tanino, ácido málico e ácido acético. O óleo extraído da polpa é rico em vitamina A, B, C, D, E e G. E principalmente, fitosterol e licitina, que são excelentes para o ractismo. As folhas e os brotos são usados para combater problemas renais e de bexiga, desenterias e gases intestinais. O caroço serve como tônico capilar. E agora, eu vou ficar com a próxima fruta. Vai ser uma fruta e os benefícios dela. Ela é muito gostosa. Até o próximo vídeo.